Mais uma para garantir Tá A única comprometimento seu é aquela corrida que a gente fez O restante eu resolvo Não Deixa eu fazer um papo para você Então, não tem nenhum comprometimento aqui Vai correr? Então eu vou tirar aquele rapaz lá da rua para a gente ir É Atrás de mim treando Vai ver a corral da lua Depois do quarto da lua É É isso aí Calma aí, deixa eu seguir Vai lá, escuro pico Espera aí, só para você fazer na porta Pode soltar Pode soltar Pode soltar Vai imaginar que você está na rampa E que a rampa ela se estoura É, entendeu? Cortou É, só vai dar 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 Pode levar Levantar Tá pronta para ir? Eu tô Vamos lá Então Vamos lá Então, assim Não tem chance, né? A única chance é correr A gente só tem uma chance A gente só tem uma chance Correr Olha, tá aqui Passa a cabeça para trás Nessa barra Aí, ó Vamos prender junto com você Tá Tudo certo aí, Sérgio? Certo Tá tudo certo? Tudo certo O fiscal Ele vai checar agora Fiscal Fica aí, fica aí Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica a mão no ombro Tá Liga de novo, Sérgio Se preferir Vamos dar um treininho até ali e parar Tá bom? E eu fico sempre nessa Sempre para cá Aí, na decolagem sim E depois eu vou para aí? Depois eu te posiciono aqui Liga de novo Ai, meu Deus do céu Vamos dar um treininho até ali e parar Tá bom? Tá bom E eu tenho que estar segurando isso aqui Só um treininho Tá dando ruim Tá dando ruim essa câmera Ah, não vamos sentar com essa câmera agora não, meu bem Vamos deitar aqui agora Que eles vão checar tudo Vem comigo Pronto, pisca? Ok 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 Vai levantar Muito certo Passa a câmera lá Daqui, Domingo Ai E eu vou te arranhar, né? Você já viu, né? Fica à vontade Isso aí, ó Socorre Socorre Segura aqui, ó Olha lá Uh, eu vou gritar demais Vai Aqui Pode demorar Eu sei que dá pra você demorar mais Vejo que seja Três minutos e meio Tiago Três minutos e meio? É, não Eu sorriu, acabou Já chegou Espera Nunca agarrado na asa Só pro Tiago juntar Vamos lá Tiago juntar Vamos caprichar aí Tá bem, eu posso já ficar com pé aqui? Tiago tá com pé Vamos nessa Vem comigo Tiago falou que ia Vambora Olha aí pra frente Solta o meu braço Solta o meu braço Vai pra frente Pode Corre comigo Vem, vem Corre Corre, corre, corre Oh, etc ся, oui E aí, se vê lá! Boa noite! Boa noite! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 É muito bom Estacional! Muito legal! E um festinho pra gente Foi show! Valeu! Até a próxima! Até o próximo voo! Tchau tchau!